A paz do Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, com a família, que o Senhor Jesus esteja reinando no lar de vocês. Nós estamos indo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e juntos estamos estudando a nossa revista do terceiro trimestre. Lembrem-se que nós estamos estudando a vida de Jesus. Então, nossa revista, terceiro trimestre de 2021, com o título A Vida de Jesus. Vamos nos nossos momentos agora, nosso momento importante, momento de falarmos com Deus, momento de orarmos. Então, feche os seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Abençoa o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco. Amém! Amém! Crianças, eu estou com uma ajudante aqui nessa aula hoje, mas ela só vai participar um pouquinho, tá bom? Ela vai comigo e você também aí da sua casa. Vamos ler o textuário, o memorizando de hoje. Vamos juntos? Ó, primeiro eu vou ler e depois vocês repetem, tudo bem? Pois, pois, sabemos que todas as coisas, sabemos que todas as coisas, trabalham juntas, trabalham juntas, para o bem, para o bem, daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Muito bem, vamos juntos novamente, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Pois, sabemos que todas as coisas, trabalham juntas, para o bem, daqueles que amam a Deus. Daqueles a quem ele chamou, de acordo com o seu plano. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Versículo 28. Muito bem. Olhem só o que diz esse versículo, crianças. Todas as coisas, todas as coisas, cooperam, trabalham, fazem parte. Todas as coisas juntas, elas são para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles para quem ele chamou, de acordo com o seu plano, com o seu propósito. As vezes, temos coisas nas nossas vidas, que parecem estar fora do lugar. Que estão num, como se fosse um quebra-cabeça, mas que as partes não estivessem encaixando. E as vezes, a gente tem dificuldade de entender porque algo está acontecendo, ou porque a gente não está conseguindo ali, aquela peça naquele momento, aquele lugar. E nós temos que entender que mesmo essas coisas, entre aspas, ruins, entre aspas, difíceis, entre aspas, que causam sofrimento, elas cooperam, elas fazem parte para o nosso bem. Deus sempre tem nos ensinado coisas, comportamentos, utilizando essas situações difíceis para nos fazer pessoas melhores. E para isso, para que nós tenhamos algo bom, para que sejamos do bem. Então, tudo, crianças, que acontece nas nossas vidas, e nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós amamos a Cristo, nós amamos a Deus, pode ter certeza que tudo isso que acontece conosco é para o nosso bem. Confiem no Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós, né? E chegou, então, agora, a hora de nós explorarmos as Escrituras. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, esteja com ela aí em mãos, porque nós vamos para a nossa história bíblica de hoje. Olhem lá, crianças, nós estamos praticamente na penúltima lição da nossa revista. E a lição de hoje tem o tema, Jesus é traído, preso e negado. Essa história está no livro de Mateus, capítulos 26 e 27, do 1 ao 14. História longa, são mais de 80 versículos aí, porque só o capítulo 26, né, já é mais ou menos isso. E mais 14 do 27, então, é uma história longa, mas preste atenção nela. Vamos lá, começar? Crianças, vocês sabem que Jesus começou a exercer o seu ministério quando ele tinha 30 anos de idade. E nesse momento da história, Jesus estava ali com 33 anos. Jesus já estava há três anos andando por ali e curando pessoas, fazendo amigos, explicando as Escrituras, operando milagres. E ele sentia já que estava chegando uma determinada hora que o seu ministério aqui na Terra ia terminar. Ele sabia sobre o cumprimento da Palavra de Deus e para o qual o propósito que ele veio à Terra. Então, chegando nesse momento, crianças, na época da Páscoa, na festa da Páscoa, Jesus com os seus discípulos participam da última ceia de Jesus aqui na Terra. E quando Jesus está lá com os discípulos, ele diz que naquela mesa onde estavam os doze discípulos e ele, havia um que iria traí-lo. Todos ficaram espantados com a declaração de Jesus e começaram a perguntar, Mestre, sou eu? Eu nunca irei traí-lo. Eu sou o mestre. E, inclusive, Judas faz essa mesma pergunta para Jesus. Naquele momento, todos ficam espantados com a declaração, mas Jesus prossegue e, no meio da ceia, Jesus pega o pão e, ali, ele diz para os discípulos que aquele pão representaria o corpo dele e aquele vinho representaria o sangue dele. E que, naquele ato, nós deveríamos celebrarmos a memória dele. Nós deveríamos, para sempre, até a volta dele, continuar celebrando a ceia do Senhor. Após a ceia, crianças, Jesus, já angustiado, ele diz para os discípulos que eles deveriam ir orar. Então, Jesus pede para que eles o acompanhem até o jardim que tinha ali no pé do Monte das Oliveiras. Quando chega lá, Jesus vai para um lugar reservado e pede para que três discípulos dele, Pedro, Tiago e João, acompanhem ele para aquele momento de oração. Crianças, no caminho, Jesus diz aos discípulos Ainda nesta noite, vocês irão fugir e vão me abandonar. Pedro questiona Jesus e diz Mestre, eu nunca vou te abandonar. Mas Jesus responde a Pedro Pedro, ainda nesta noite, por três vezes, antes que o galo cante, tu irás dizer que não me conheces. Pedro fala Senhor, nunca irei te abandonar. Ainda que eu precise morrer, eu não vou te abandonar. Mas Jesus sabia de todas as coisas, crianças. E Jesus começa a ter uma angústia, uma aflição muito grande, uma tristeza, toma conta da sua alma. E ele fala para os discípulos Olha, eu preciso me afastar para falar sozinho com Deus. Então, ele, ali no Getsemane, ele ora ao Pai e diz Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, caso não seja, que seja feita a sua vontade. Jesus se entrega a Deus e ele está muito angustiado, com o coração muito aflito. E ele volta até onde ele deixou os discípulos. E quando ele chega ali, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estão dormindo. E Jesus diz Nossa, vocês não conseguem vigiar comigo uma hora? E eles, com muito sono, falam Não, mestre, nós estamos aqui, estaremos orando com o Senhor. E Jesus volta a se afastar novamente e mais uma vez ele fala com o Pai. Por três vezes, Jesus orou reservadamente para Deus. E nessas três orações, ele falava, Senhor, se for possível, que eu não passe por esse sofrimento. Mas se não for, que seja feita a sua vontade. Quando Jesus retorna daquele terceiro período de oração, os discípulos, mais uma vez, estão dormindo. E Jesus fala Levante-se! Já chegou a hora. Já vem aquele que vai me trair. Crianças, o traidor, o discípulo que traiu Jesus, fez isso porque havia combinado com os sacerdotes que procuravam matar Jesus, que procuravam fazer com que Jesus fosse preso. Vocês se recordam na semana passada, quando comentamos sobre isso? Os discípulos até tiveram medo que ele voltasse para Betânia por causa dos judeus que queriam matá-lo, que queriam ali, de uma certa forma, instigá-lo. E Judas oferece a entrega de Jesus aos judeus e ele recebe pela entrega de Jesus 30 moedas de prata. Então, eles combinam com os sacerdotes que, quando ele encontrasse uma oportunidade de entregar o mestre, ele faria. E para que naquela multidão onde eles estavam, com as pessoas com quem ali eles estavam, o beijo, quando Judas desse o beijo nessa pessoa, eles saberiam que aquele seria o Senhor Jesus e que ele é quem deveria ser preso. Então, crianças, quando Jesus está ainda ali com o discípulo, ali ainda no Getsemane, ali, vem Judas e dá um beijo no rosto de Jesus. Junto com eles estão os guardas e que descobrem ali pelo ato de Judas que era Jesus a quem eles estavam indo prender e assim o fazem, prendem Jesus. Aqueles que estavam amando dos líderes, né, dos sacerdotes, dos líderes dos judeus, a multidão, alguns guardas, eles amarram Jesus. E um dos discípulos, naquele momento, pega a espada e corta a orelha de um deles. Mas Jesus diz, não é com espada. Não adianta vocês resolverem isso dessa forma, porque isso está acontecendo para o cumprimento da palavra de Deus. Deus, esse sofrimento virá, porque Deus tem um propósito para que isso acontecesse. Então, Jesus não resiste ali, não, né, acaba sendo preso, amarrado, e então é determinado que levem ele até o grande sacerdote. O nome dele era Caifás. Então, Jesus é levado até Caifás. E chegando lá, o sacerdote começa a questionar, inquirir Jesus, questionar, e Jesus não responde nada, crianças. As insinuações ou frases que o sacerdote fazia, Jesus está falando, você mesmo quem está dizendo, não sou eu. E naquele momento, o sacerdote, diante da resposta de Jesus, ele começa a inventar e começa a dizer que Jesus estava brafemando contra Deus. Rasga suas vestes e colocam ali como se Jesus estivesse falando contra Deus. o que não ocorreu. No dia seguinte, Jesus seria levado para o governador Pilatos. Mas naquela noite, quando tudo isso estava acontecendo, ainda lá com o sacerdote, Pedro está lá por perto. Pedro, ele acaba se aparentando com Jesus, no modo de falar, de andar. E uma das empregadas reconhece que Pedro era aquele que andava com Jesus. Então, ela aponta a Pedro e fala, olha, você conhece sim, você andava com eles. E Pedro diz que não conhecia Jesus. No outro momento, naquela mesma noite, Pedro em outro local, outra pessoa reconhece Pedro, outra mulher, outra empregada, reconhece Pedro e fala, olha, aqui ele andava com Jesus. e Pedro mais uma vez, crianças, diz que não conhecia Jesus. As pessoas olhavam, algumas, olhavam para Pedro e lembravam dele, lembravam que ele esteve com Jesus. mas, mais uma vez, quando questionado, que ele, apontado, que ele estava andando com Jesus, mais uma vez, Pedro diz que não conhecia o Senhor Jesus. Então, logo em seguida, crianças, o galo canta. Naquele momento, Pedro lembrou-se do que Jesus, há poucas horas, tinha dito para ele. Pedro, ainda nesta noite, antes que o galo cante, você irá me negar três vezes. Vai dizer que não me conhece três vezes. Pedro fica arrasado, crianças. e Pedro, então, crianças, chora amargamente, copiosamente, porque ele acabou fazendo justamente o que ele disse que não faria, que era abandonar o mestre. E ele não só o abandonou, como ele disse que sequer conhecia, negou Jesus. nós vemos que Jesus, após o interrogatório com Caifás, Jesus é levado até Pilatos. E ali, Pilatos também interroga Jesus, também faz perguntas. E Jesus, calmo, tranquilo, ele também não responde ao governador Pilatos. mas quando Pilatos pergunta se ele era o filho de Deus, ele, Jesus, a única coisa que ele diz é, tu está dizendo. Jesus, em todo o tempo, ele sabia que todo aquele sofrimento era por um propósito maior para que Deus salvasse o homem do pecado uma vez por todas. Com aquele preço alto, o preço do sangue de Jesus, que após ali, né, ser preso, ia ser condenado à morte. a lição hoje, ela termina praticamente aqui, crianças, com a situação de que Jesus, ele foi traído por Judas, inclusive, crianças, após Judas ver ali o que estava acontecendo com Jesus, Jesus, Judas não aguenta todo aquele remorso, ele tenta devolver aquelas moedas, aquelas 30 moedas de prata, mas ele não suporta e acaba se suicidando. Então, Jesus, como eu estava dizendo, foi traído por um dos seus discípulos, Jesus foi preso sem ter cometido nada e Jesus ainda foi negado por Pedro, também um dos seus discípulos. Bastante sofrimento, né, crianças, que Jesus sofreu, mas ele em nenhum momento recusou a padecer por nós. Ele sempre fez a vontade de Deus, ele sempre obedeceu aquilo para o qual o Senhor o havia chamado. Os nossos sofrimentos, eles servem para algum propósito que, por vezes, a gente não entende, mas esses propósitos, crianças, esses sofrimentos, crianças, eles são não para nos afastarmos de Deus, mas sim para nos aproximarmos dele. Diz o versículo da palavra de Deus em Romanos capítulo 8, 38 e 39, diz assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi Jesus quem pagou o alto preço por mim e por você, e nada vai nos separar do amor que ele tem por nós, que nós devemos ter a ele. Amém? Terminei então aqui a nossa lição e agora a gente vai para o nosso objetivo. Será que todo mundo compreendeu qual é o objetivo dessa aula de hoje? O objetivo crianças então é termos aprendido que Jesus está conosco durante até o nosso sofrimento até durante nosso sofrimento Jesus está ali conosco e irá nos ajudar a passar por estes momentos difíceis momentos de aflição momentos de tristeza ele estará ali nos ajudando Deus esteve com Jesus durante todo o tempo e Jesus decidiu o que? Obedecer e seguir aquilo que o propósito para qual Deus havia feito ele viver aquilo estava vivendo aquilo e conosco não é diferente crianças Deus tem um projeto lindo para cada um de nós um plano perfeito e nós ainda que no cumprimento até chegar ao cumprimento desse plano e passemos por momentos difíceis ele estará sempre conosco durante todo o tempo levem essa certeza no coração de vocês e para finalizar vamos orar agradecer a Deus pai muito obrigada senhor por mais esta aula por mais um dia onde podemos nos reunir para ouvir a tua voz para ouvir a tua palavra para aprender mais uma lição bíblica Jesus ajuda nos a cada dia a guardar em nosso coração e lembrarmos nos momentos difíceis que o senhor está conosco para lembrarmos do teu grande amor pelo ato de Jesus que veio para morrer por nós e nos salvar obrigada Jesus abençoa a nossa semana que o teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas guarda e protege cada criança cada família cada lar que em nome de Jesus nós possamos nos reencontrar na próxima aula e mais uma vez agradecidos por tudo que o senhor é e por tudo que o senhor faz em nome de Jesus amém obrigada crianças por mais essa aula e tem ainda um lembrentinho hein vamos lá para o lembrete nossas aulas presenciais elas retornaram vocês já estão sabendo disso e o nosso convite é para que vocês estejam lá conosco na igreja sede às 8h30 da manhã para estudarmos a palavra de Deus Deus abençoe em nome de Jesus fiquem com Deus abençoe abençoe